Fala galera do Redo Subindo Games, é galera, beleza, galera que emoção hein, fala sério hein galera Mais uma atualizaçãozinha boa aí, o Toshi trouxe bastante novidade, bastante coisa tá para chegar tá galera O momento se aproxima tá, temos mais uma semana que vem lá e na próxima o grande reveal and stuff né galera O Toshi já deu algumas aberturas de algumas coisas que vão chegar aí tá, vamos ter Multi Z Power de 600 galera Que beleza cara, Multi Z Power bom aí para a gente tá, então quem tiver com os seus personagens aí 6 estrelas Se acalmem, se acalmem, espera chegar o Zenkai do aniversário para você usar o seu Multi Z Power aí E ter a felicidade do seu Zenkai aí tá, tivemos um banner aí de Legends Limited Entende, tá, todo mundo ganhou aí provavelmente seu LF, o meu acabou saindo Mad em Vegeta tá, mas tá aí Toshi premiando todo mundo com LFZzinho, um LF aí principal, Godita Ultra na capa galera, Godita Ultra na capa Eu tô falando, vai que vai, que esse aniversário vai ser muito representado pela Move e a GodKey galera Tá, Move e a GodKey fortemente aí E esse banner aí que tá aparecendo na tela de vocês já dá até um parecer do que nós estamos comentando aqui já faz tempo Tá galera, quem tá acompanhando aí agora os episódios dos prováveis banners aí do aniversário Tá de olho ligado aí que a comunidade tá pedindo esses personagens que nós estamos falando E esse banner já revela muita coisa tá Brolin filhinho do papai, Goku trincadão e Tranks com a camisa rasgada aí Tá já praticamente representando a Move galera Cara, a Move com toda certeza absoluta já tá nesse aniversário Agora é Goku Soco do Dragão, o que a comunidade quer ou o Toshi vai aproveitar o filme do Dragon Ball Super Super Heroes aí Pra jogar o Gohan e o Piccolo, tá Temos também representado aí Gokuzinho e Majubi, cara Os macacos troca 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 ou vamos ter o Vedito Xeno aí chegando galera Será cara, quando os dois vem e o Vedito Blue aí de capa de cara aí GodKey em alta, tá Mas hoje nós vamos falar do quarto e último banner que pode chegar aí no aniversário, tá galera Estamos fazendo essa contagem porque no último aniversário tivemos quatro banners galera, tá Mamaco, Amoeba, Apocalipse e Tempestade, tá Quatro banners Naquela época nós não tínhamos o Ultra galera E dessa vez pelas pesquisas aqui de quem acompanhou já o primeiro vídeo dessa derradeira série Que hoje é o último episódio dessa série Já tá ligado que o pessoal tá frenético, frenético aí já em cada tag que nós comentamos aqui Dos personagens que estão sendo requeridos aí para o tão aguardado aniversário, tá Ao qual eu digo para vocês meus amiguinhos, calma, calma Que é só a ponta do Arceberg que vai chegar no primeiro e Reveal and Stuff, tá Estamos contando com três Reveal and Stuff durante todo o período do aniversário Durante todo o mês 6, durante todo esse mês friorento de junho, tá Então hoje nós vamos falar do banner O épico, o banner mais poderoso, cara O top dos top O rei dos legends, tá Vamos falar agora do banner mais poderoso que pode chegar aí no aniversário Que é o banner Ultra, galera Sim, galera Esse, sem sombra de dúvida, é o banner mais esperado, galera, tá E esse banner, até mesmo ele sendo tão esperado, está dividido aí da galera, tá Porque nós temos aí três personagens que são muito queridos para esse banner, galera Três personagens que, mano, é o hype de todo mundo que está esperando, tá O primeiro dele, galera Eu vou falar o mais improvável, mas o que poderia, tá Mas só que esse aqui é o mais votado, mas ele é o mais improvável Só que é o que poderia mudar completamente o aniversário, galera Se o Toshi fizesse isso, cara Mano, sem sombra de dúvida, sim, cara Ia ser o personagem mais foda do jogo, tá Ia ser surpresa, o aniversário ia deixar de ser spoiler Porque o aniversário praticamente está espoliado E, tipo assim, ao mesmo tempo, o Toshi ia lucrar muito com esse cara Só que ele teria que vir como o último banner, que é o certo, tá E, sem sombra de dúvida, ninguém ia vender até a casa Os caras iam vender o celular para jogar ele Depois que os caras iam perceber Mano, como é que eu vou jogar se eu vendi o celular? Brincadeiras à parte, galera Goku, Mui, Ultra, cara Esse poderia ser a salvação do Toshi, tá Por quê? Todo mundo já está esperando o Mui aí como LF Todo mundo já está aguardando ele como principal parte O Review and Stuff não vai ser nem surpresa alguma Quando aparecer a careta do Toshi lá anunciando os personagens Porque já está todo mundo aguardando ele Só quer saber como é que vai ser o LF Se vai ter o Unique Gaud E quais serão as habilidades que vai tornar esse personagem legal Mas, se o Toshi na primeira fase Do aniversário agora Não anunciasse o Ultra Deixasse um Move E uma collab Com o Dragon Ball Super Heroes Ou os Macaco Trocador Chegarem aí Primeiro, cara Cara, sem sombra de dúvida Isso ia fazer o pessoal ficar Espantado Tá? Espantado Mas, mesmo tempo O Toshi ia ter a chance Ainda De guardar o hype Para o finalzinho Do aniversário E fazer o pessoal gastar muito Porque, cara O Goku Mui como Ultra Poderia ser o primeiro Ultra A ganhar um Ultra Finisher E esse cara E esse cara merecia ser o primeiro Ultra E esse cara merecia ser o primeiro Ultra Finisher E ia ser muito louco Se ele fosse o primeiro Se ele chegasse Ultra Cara Mano, ele ia ser muito forte Ele ia ser tão forte Mas tão forte Que tipo assim Cara Ia ser aquele personagem Não Que começa a partida ali O cara vê que você ia ter esse Ultra O cara já ia falar Nossa, mano Ferrou Ferrou Tá? Então, o Goku Mui Ultra Sem sombra de dúvida Seria a maior surpresa Desse aniversário Mas O mais Improvável Porque o Toshi Quer que o pessoal Se destrua Nessa primeira parte Então, o Mui VLF Provavelmente Tá? O segundo, galera E mais Provável Que eu tô torcendo De dedo cruzado E que muitos Também estão acreditando Mas já 100% De certeza Quase É Vedito Ultra Galera Sim Vedito Super Saiyajin Ultra É o bem Provável Ultra Desse aniversário Cara Se esse cara Chegar a Ultra Ele vai ser Muito Vai muito Vai muito forte E ele vai ajudar Muito a Fusion Galera Aí vai ser aquele Tipo hype Assim, ó A God Ki Vai reinar A Move Vai se igualar A GT Se tiver junto Vai ficar proporcional Mas Quando esse cara Chegar Ele vai quebrar Todo mundo No meio E falar assim Quem manda É a Fusion Porque sem sombra De dúvida Esse cara Vai ser Muito Top Nós sabemos Que o Ultra Que vai chegar No aniversário É o personagem Mais poderoso Que vai ter No jogo E sem sombra De dúvida Vai ser o banner Mais difícil Que já existiu Até hoje No Dragon Ball Legends E a animação E a animação Desse cara Do Goku E Vegeta Fundido Com os brincos Mano No começo Do jogo Vai ser épico Imagina Uma equipe Com anjo Celestial E um Vegito E um Vegito Velho Nossa Ainda mais O Tochi Me envia Uma Kefla LF E um Vegito Xeno Mano A Fusion Ia ser Absoluta Forever Forever Ia ser Muito Louco Velho E o terceiro E último Personagem Galera Que tipo assim Fica em segundo Lugar na Contagem E por já Tá em esperança Desde o Legends Festival Seria Um Godita Ultra Tá Sim galera Tem muita chance Desse camarada Chegar Tá Porque a Move Tá com muita Probabilidade De vir forte Nesse Legends Festival E a Godiki Nós já sabemos Que é A tag Do aniversário Esse cara Coloca As duas Tag Juntas Se o Tochi Manda Esse cara Agora No aniversário Cara É a vitória Porque Todo mundo Vai querer ele Quem catou o Mu Vai querer ele Pra pôr na Godiki Quem Tá com a Filsam Vai querer Pôr ele na Filsam E quem catou Alguém na Move Vai querer Pôr ele na Move Velho Então tipo assim Esse cara Entra em Praticamente Todas as tags Que estão sendo Requeridas Pro aniversário Velho Esse cara Vai ser Um mar De Samo Eu acho Que o Vedito Ultra Vai ser muito Mais bonito Em relação A transformação Que eu acho A transformação Super séria De mais bonita E mais Estilizada Mas O Godita Ultra Sem sombra De dúvida Seria Muito Muito mais Hype Pela Variedade Se não tiver Pode correr Pode correr o risco Do Mu Vim Sem Unique Gaud Mas Nós sabemos Que seja Como for O Ultra Vem 100% De certeza Que é Unique Gaud Pode ser Que agora O Toshi Deixe E Unique E Unique Gaud Somente Para os Ultras Vamos ver Vamos esperar Seja como for Galera Hype Alto Gemas Não está Faltando O Toshi Não mandou Banner Trapped Até o momento Então Tudo tranquilo Mas Não é A última Atualização Ainda Temos Mais Uma Atualização Para Chegar Ainda Temos Mais Uma Semaninha Para Correr A última Atualização É No dia 24 Mas Eu não Sei se Dia 24 Ocorre Mesmo Uma Atualização Tão Tão Grande Assim Porque Já No dia 28 É Reveal And Stuff Ficamos Por aqui Galera Vamos Qualquer Coisa Eu vou Passando Para Vocês Aniversário Hype Total Tchau